Na aula de hoje, nós vamos revisar alguns assuntos importantes que a gente falou nas nossas aulas de arte. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, apesar da situação que a gente está vivendo, cada dia a gente recebe uma notícia mais difícil, a gente fica sem saber como lidar, mas eu espero que vocês estejam bem e que tentem manter a saúde mental para que a gente não pire no meio dessa situação. A minha dica é, façam sempre uma coisa que deixe vocês felizes. Então, se vocês gostam de dançar, dançem, se vocês gostam de cantar, cantem, desenhem, escutem música, vejam um filme que vocês gostam, escrevam poesia, enfim, descubram o que fazem vocês felizes para vocês fazerem alguma coisa boa todos os dias para vocês. Bom, na aula de hoje, eu tenho três coisas muito importantes para dizer, tá? Primeira coisa é que na aula retrasada, eu deixei o vídeo, o clipe do Gabriel Pensador, que é a música A Cura Tá No Coração, né? E ele tem essa narrativa visual das obras de arte. E aí eu deixei algumas perguntas lá para vocês, se vocês identificaram ou não. Para quem ficou com dificuldade nessa atividade, eu vou deixar a dica, que é olhar lá no nosso Instagram de arte, Aprendedores de Arte, que eu deixei uma série de referências lá, que eu identifiquei naquele clipe. Então, assim, eu anotei, né? Eu como professora de arte fica mais fácil, né? Mas eu anotei mais de 20 referências, 20 obras naquele clipe. Então, tem muita coisa bacana. Tem do grafite, tem dos mais renomados, né? Salvador Dalí, Magritte, Van Gogh, Picasso. Tem uma série de artistas lá, até do Rodin, do Pensador, né? Que faz uma analogia direta com o nome do cantor, Gabriel Pensador. E aí a primeira obra que aparece lá é do Rodin, né? O Pensador, que é aquele moço que faz a pose de pensamento, assim. Enfim, aí quem tiver com dificuldade para responder essas perguntas da aula retrasada, pode dar uma roubadinha lá no Instagram Aprendedores de Arte, tá bom? Então, segunda coisa, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto na aula que vem, em live, com a professora Júlia, sobre a arte contemporânea, junto com a turminha da terceira série, né? A gente vai continuar falando sobre a cultura negra, sobre o que a gente está vivendo hoje, e como a arte contemporânea está produzindo, né? Essa arte desse novo normal que a gente está vivendo, né? Esse termo aí que está sendo muito usado. Então, semana que vem, continuação dessa atividade que a gente está fazendo e também da colagem digital, né? Que está lá aberto o nosso pedilete, nossa exposição virtual para vocês inserirem as colagens digitais que vocês fizerem aí com essas referências que a gente já falou. Bom, terceira coisa é uma revisãozinha que eu vou deixar aqui hoje para ter um objetivo pedagógico de entender até onde vocês absorveram o que a gente falou até hoje, né? Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas. E eu quero muito que vocês respondam, participem, né? Se envolvam. Esse é o objetivo, né? Que vocês coloquem o que vocês estão pensando, o que vocês entenderam, qual é a opinião de vocês, tá? O que vai ser importante para vocês saberem previamente antes de vocês começarem essa atividade? Primeira coisa, a gente vai falar sobre... Vai ter algumas perguntas sobre fotografia, né? Que a gente já falou muito aqui. Vai ter uma questão sobre o librário, que é o jogo, né? Que eu mostrei para vocês, que a gente teve a experiência juntos aí de jogar, né? E aí teve uma live depois que falou sobre isso. E também a leitura do artigo que eu disse sobre ele no dia 14 de maio. E aí vai ter uma pergunta sobre esse artigo também. Então, é muito importante que vocês leiam, ok? Bem, esse artigo da Virginia Tiradente Souto, ele fala sobre a importância de trazer a área de arte e design, por exemplo, para geração de sistemas inovadores. Então, assim, eu achei pertinente trazer esse artigo novamente, porque apesar dele ser um artigo científico, ele tem uma linguagem acessível, né? Não é um artigo tão grande e tão complexo. Então, a pergunta que eu vou deixar sobre esse artigo, né? E que eu vou indicar fortemente a leitura, é sobre as diferenças e similaridades dessas áreas que abordam esse texto. Então, fala sobre arte, design, ciência, tecnologia e como essas áreas, elas podem gerar a inovação, né? Pode contribuir com a inovação. Então, eu vou deixar essas perguntas e também o link vai estar aqui para vocês nem precisarem ir lá na aula do dia 14 para achar o link. Eu vou deixar ele aqui para vocês também acessarem e fazerem, responderem com tranquilidade essa questão. Outra questão também que vai estar presente nessa atividade aqui de baixo é sobre o mapa mental, né? Que é muito tranquilo, porque a gente já falou desse mapa mental desde o primeiro dia de aula praticamente. Então, é só vocês fotografarem esse mapa mental e inserirem no Padlet, que eu também vou deixar aqui para vocês colocarem fotografia desse mapa mental que vocês construíram, acerca de todos esses assuntos que a gente já falou, tá bom? Então, assim, é bem tranquilo a atividade. Gostaria de aproveitar também e agradecer os alunos que já fizeram a colagem digital, que inseriu lá no nosso Padlet de Arte Contemporânea. Eu amei. Maria Clara Carneiro, do 1º D, o Marcelo Menezes, que está sempre presente. Ó, amei, tá? E aí, então é isso. Semana que vem temos live junto com a terceira série. E, vocês já sabem, né? Qualquer dúvida é só me chamar, tanto no Instagram Aprendedores de Arte, quanto aqui no Fórum do Campus. Eu estou à disposição, tá bom? Então, faça uma atividade com tranquilidade. E até semana que vem. Beijinhos. E aí, vocês já sabem.